Hoje nós vamos homenagear um grande mestre do soul, precursor da disco music e cantor favorito do Jim Maia. Com seu vozeirão de baixo profundo, Barry White criou nos anos 70 um estilo sexy, dançante e sofisticado com a sua Love Unlimited Orchestra e se tornou uma grande estrela do pop internacional. I don't want clever conversation, don't want to work that hard, no love, I just want son, someone to talk to, I want you just the way you are. Como muitos músicos negros americanos, o texano Barry White foi criado no gueto e começou cantando gospel no coral de igreja e como muitos outros, teve uma juventude turbulenta. Nos anos 60, Barry não teve dificuldades em fazer sucesso como cantor de baladas românticas, mas foi com seu trio vocal, Love Unlimited, que ele lançou seu estilo original. De trio, o Love Unlimited virou orquestra, e que orquestra! Sussurrando e levando conversas de liquidificador com seus ouvintes. Na era disco, se tornou receita certa de pista cheia e de muita pegação, emplacando hits como o clássico Love's Theme. Trilha sonora oficial de motéis e de filmes pornô, a música envolvente de Barry White ultrapassou fronteiras entre brega e chique e se tornou conhecida no mundo inteiro. Barry White morreu em 2003 com 58 anos, sem viver a amargura da decadência e do esquecimento. Uma das suas últimas gravações é um dueto com Liz Stanfield, que se tornou um grande sucesso mundial e fechou a sua carreira com um legado de swing e elegância na soul music. Música 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 Foi dois dias depois que eu estava na rua com o Earl, Paul Fleti me chamou. Ele disse, ''Vari, você tem que vir aqui. Eu acho que eu vou ter um trabalho para você.'' E ele disse, ''Doi o quê?'' Eu disse, ''A&R''. Ele disse, ''A&R''. Ele disse, ''Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe''. Ele me deu um trabalho com o Mustang Bronco. Eu comecei em R$40 por mês, porque não era o dinheiro. Eu só precisava de dinheiro para voltar para o ônibus. Eu vou ter o resto do dinheiro. Ele foi muito feliz. E ele disse, ''Vari, o que é o primeiro que eu faço?'' E ele disse, ''Vari, eu quero que você cut me a hit record.'' E ele disse, ''Vari, o que é meu budget?'' E ele disse, ''Vari, R$50.'' Ele disse, ''Vari, R$50.'' E ele disse, ''Vari, R$50.'' E ele foi por Viola Wills. ''I'm Lost Without the Love of My Guy'', que ele também escreveu. E ele foi um hit. E ele disse, ''Vari, R$50.'' E ele disse, ''Vari, R$50.'' E ele disse, ''Vari, R$50.'' ''Vari, R$50.'' E ele disse, ''Vari, R$50.'' E ele disse, ''Vari, R$50.'' ''Vari, R$50.'' E ele disse, ''Vari?'' E ele disse, ''Vari, R$50.'' E ele disse, ''Vari, R$50.'' EiaN���AX. a mesma coisa com ela. E é como Glodine met Barry. Ela me chamou e eu chamo de outras girls e disse, ok, sure, vamos fazer isso. E foi o nosso primeiro encontro. Quando eu fui para a reunião para a reunião, nós conhecemos Barry para a primeira vez. E ele pareceu um cara que sabia o que ele queria. Quando Barry first metemos, ele já conseguiu ver... Ele tinha um pouco de glimbra em seus olhos quando ele foi introduzido para Glodine. Porque, você sabe, Trixie, ela realmente fez... Ele é esse cara, ele é o produtor, ela estava dizendo um pouco sobre ele. E então, quando ele foi introduzido, ele olhou para ela, e quando ele estava olhando para ela, eu consegui ver... Trixie veio para mim um dia e disse, ela realmente veio, eu não sei, eles devem ter falado ou algo, e ela veio para mim, que ele era interessado em mim, mais do que apenas um artista. E eu disse, ah, que é legal, mas eu não estou prontando em relação a esse momento. Então, é muito legal, eu estou platicando, mas... Ele finalmente terminou, e então Barry nos levou para breakfast, e, você sabe, e tudo bem, e tudo bem, e então Glodine, ela foi para a sala, e então eu estava sentindo com Barry alone. e então eu olhei para ele, e eu disse, eu disse, eu estou muito desculpada, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, mas eu posso cantar, mas eu posso cantar, eu posso cantar, mas eu estava preocupada, e então ele olhou para mim, e ele disse, Linda, isso tudo bem, ele disse, mas eu vou te dizer uma coisa, eu conheço meu grupo agora. Eu dei eles o nome, Love Unlimited, e eu estava muito impressionante, com a look de mim, com a atitude de mim, ele era tão positiva, e, e, eu estava no estúdio, e, eu fiz um ano, eu fiz um ano, um novo grupo, você normalmente vai com eles, com a single, primeiro, para fazer isso, e ver o que vai fazer, como eu disse, e ver o que vai fazer, e ver se vai ficar, mas Barry tem muita confiança, ele disse, que o grupo, ele disse, vamos, vamos fazer um todo, um whole album. Tive um album, uh, Um Girl's Point of Duty, We Give to you Love Unlimited, e, 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 o meu primeiro primeiro, um, uh, e, 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 o, o que o, o que, o que, o que, o que, o que, o que, A CIDADE NO BRASIL 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 Alright, this is Barry White. Let's get together. Barry is a very, very warm person because he has such a passion for what he does. Not only was he a great singer, but he was like a great performer. When women listened to Barry White, they felt like they were getting taken care of. Put your hands together, come, see you in trouble, come with me. I can't do nothing, can't see nothing. Ain't plain, ain't asking me, this girl's proud to be great. He made music that was conducive for love making. My darling, I can't get enough. I just can't get enough. You're a love, baby. And I don't know why. Can't get enough. Somebody please tell me why. Why can't I? I don't know why. I don't know why. Can't get enough. In the last three years in America, the birth rate of America had gone up 5% thanks to Barry White's music. The first, the last, about everything, about everything, oh. I can't get enough. I can't get enough.